A casa que Rocky, ajudante de palco de Silvio Santos, vive vai te surpreender. Por mais de 50 anos, Rocky foi o fiel escudeiro de Silvio Santos dentro do SBT. Responsável por cuidar do auditório, as famosas colegas de trabalho de Silvio, Rocky começou sua carreira na TV limpando o banheiro, até que se tornou diretor de auditório. Durante a pandemia, Rocky passou por alguns momentos difíceis de saúde, chegando a ter depressão por conta de não poder sair de casa. Foi então que Silvio Santos resolveu presentear o amigo com uma casa nova. Localizada em um condomínio de Jundiaí, São Paulo, a casa que Rocky vive atualmente tem cerca de 800 metros quadrados e dois andares. A casa também possui quatro quartos, dois banheiros, cozinha, sala de jantar, sala de visitas, piscina e uma linda área de lazer. A casa atualmente está avaliada em R$ 1,5 milhão. Geralmente, nos dias de folga, fica onde? Fico aqui na minha casa e aproveitando a piscina, mas está muito frio. A minha distração é na frente da televisão. Vamos ver lá dentro. A minha distração é aqui, ligado à televisão vendo o SBT. E a turma é o cubanizou. Minha revista também, quer ver não? Minha revista também, quer ver não? Minha revista também, quer ver? Obrigado.